Uma plataforma brasileira com diversas soluções na blockchain. Conheça a Lunes, clique na descrição. Epa, meninas, chanel! Opa, e aí? Galera, isso aqui é o nosso projeto piloto do nosso quadro de notícias. Vamos ver como é que vai sair essa bodega? Inclusive, eu quero de vocês aí sugestões do que vocês acharam disso aqui. Então, para ajudar, já vai dando like, ativando a bodega do sino, se inscrevendo nesse canal para você receber as notificações de nossas promoções. Falando em promoções, vamos para a primeira notícia do dia, a nossa promoção da BitCoff. Isso mesmo, nós temos uma promoção em parceria com a Blautrade, Smart Cash, Kamone, Cripto Real e Martex Coin. Nós vamos levar duas pessoas com tudo pago para a BitCoff, lá no Nordeste, que vai ser em Fortaleza, no Ceará. E vai ser no dia 16, deixa eu ver se eu me lembro, dia 16 e 17 de novembro. Então, a pessoa que ganhou essa promoção vai do dia 15 e volta no dia 18. Já temos até esses ganhadores! Então, galera, o sorteio foi agora, dia 1º, às 20 horas. E os ganhadores foram a Alessandra Ribeiro, de São Paulo, e o Derossi Nonato Júnior, do Paraná. A gente já entrou em contato com vocês. Entre amanhã e depois de amanhã já estaremos com as passagens compradas. E aí é só você esperar aí chegar a BitCoff para você fazer a sua viagem lá para o Nordeste. Aí sim, hein? Nem Felipe Neto faz promoções desse tipo! Para você que ficou triste porque não participou da nossa promoção, se inscreva no canal, ative a bodega do sino, dê like para que você possa receber as notificações. Eu postei um vídeo exclusivo sobre essa promoção alguns do início do mês passado. Se você perdeu é porque você não estava atento ao nosso canal e não estava acompanhando aqui. Próxima notícia, a quinta onda da Bitcoin! Muita gente tem falado a respeito dessa quinta onda de alta que está para surgir na Bitcoin. Para você que não sabe, a Bitcoin, ela repete vários ciclos. Ela tem repetido, ela sobe, ela desce, ela sobe e desce até o chão. Vai descendo o popozão. Então, nesse ciclo que tem se repetido, ela vai, sobe pra cacete, vai lá na lua. Na última subida, ela foi aí a quase 80 mil reais, passou aí dos 19 mil dólares. E daí depois ela vai até o chão, despenca. E depois, quando ela sobe de novo, ela rompe esse último valor que ela subiu anteriormente. Especialistas chineses acreditam que essa grande alta que vai ter esse ano ainda, nesse segundo semestre, será provocada por eles mesmos, por esse zóio empuxado aí. Não se sabe ao certo a data que será isso e nem o valor que vai chegar nessa bodega. Mas acredita-se que vai romper os 19 mil dólares. Ô louco, bicho! Se isso acontecer, eu vou fazer uma festa aqui, vou fazer uma promoção bem legal pra vocês. Ser alta dos 4 mil dólares, gerando uma grande oportunidade de entrada. Há quem diga também que se a Bitcoin cair muito, os mineradores vão desligar os equipamentos por não ser mais rentável. Olha, se eu fosse um minerador, eu ia aproveitar essa baixa na concorrência. Ia minerar pra cacete. Por isso, eu não acredito nesse papo aí de desligar mineradoras. Que que é isso? E agora uma notícia pra você que gosta de realizar apostas. A Sportsbet.wil está com uma plataforma muito bacana, onde você pode utilizar apostas com Bitcoin e altcoins. Pra participar é muito fácil, basta você criar a sua conta e colocar aqui o seu usuário, criar uma senha, seu e-mail, data de nascimento e marcar essas caixinhas aqui, ó. E clicar em criar conta. A Sportsbet tem diversos tipos de esportes. Aqui à sua esquerda, você pode conferir, tem sobre a Copa do Mundo, tem futebol, tênis, basquete, beisebol, rock de gelo. Tem até aqui embaixo, eu tava vendo aqui, ó, quebra-pau aqui de MMA. Deixa eu entrar aqui na Copa do Mundo 2018, só pra vocês sentirem. Fica programado aqui todos os jogos da Copa que estão rolando e você faz as apostas. Por exemplo, amanhã tem o jogo do Brasil e México. Onde você pode apostar na vitória do Brasil, empate ou apostar no México. Se você apostar na vitória do Brasil e ele ganhar, você também ganha o prêmio. Deixa eu mostrar pra vocês como é que realiza o depósito. Você clica aqui nesse sinal de mais e tem um endereço de carteira de Bitcoin aqui. Basta enviar Bitcoin pra esse endereço. Copia ele e envia lá da sua carteira pra cá. Em poucos minutos já cai o saldo em Bitcoin aqui na Sportsbet. Você também pode depositar com altcoins, clicando aqui. E isso vai ser via Shapeshift. O depósito mínimo é 2.000 UB, que é o equivalente a 200.000 Satoshis. Que dá aproximadamente aí uns 50 reais na cotação de hoje. Mas uma coisa legal é a promoção de cadastro que eles criaram aqui. Então pra você ganhar, basta realizar o cadastro que eu mostrei aqui. Fazer um depósito de no mínimo aí 50 reais em Bitcoin, que é 200.000 Satoshis. E fazer a sua aposta aí de 150 UB. Isso dá uns 5 reais na data de hoje. Mas assim ó, tem que ser exatamente 150 UB na vitória do Brasil. Eu vou fazer isso agora. Então eu vou aqui em Copa do Mundo 2018. Vou clicar aqui em Brasil e vou colocar 150 UB. E vou clicar em apostar. Confirmo a aposta. Sua aposta foi feita. Então se o Brasil ganhar amanhã vai me voltar aí 200 e poucos reais. Agora se perder eu já nem sei mais também. Mas eu tô acreditando que o Brasil vai ganhar. Em breve eu vou fazer um tutorial completo dessa plataforma. Pra você aprender e ganhar uma graminha extra fazendo essas apostas e se divertindo aí. Seguidamente eu vejo pessoas me mandando mensagens. Me perguntando aí nos comentários. Vou. A Nano é um scan? Antes de você me xingar aí achando que eu vou fazer food com a Nano. Deixa eu molhar o bico. Nessas últimas semanas eu percebi que muita gente tem chamado a Nano de scan. Eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não invisto nessa moeda. Embora ela tenha uma tecnologia interessante. E uma coisa que eu percebi é que a grande maioria das pessoas que estão descontentes com isso. É devido a desvalorização da moeda que estava lá em 30 e poucos dólares. E agora tá em 4, 5 dólares. Sei lá. Meu amigo o fato de uma moeda desvalorizar não significa que ela seja um scan. Aliás o mercado todo tá passando por uma turbulência. Diversos projetos de moedas, moedas maravilhosas aí que tem projetos fantásticos. Estão desvalorizando bastante também. A Nano com sua tecnologia de transações rápidas, taxa zero. Parecia ser uma ótima opção pro mercado. Mas em meio a tantos projetos fodásticos nós vemos que a resposta desse mercado é um grande e não a tecnologia. É triste afirmar isso, mas o mercado não se comporta de forma racional. Uma prova disso é retirar o volume de grandes projetos de moedas promissoras e colocar em um projeto como por exemplo a Ripple. Isso é uma grande prova dessa loucura. A Ripple na minha opinião nem tinha que ter título de criptomoeda. Ela tá mais é pra token bancário. Esse negócio tá pior que real aí que imprimem toda hora na casa da moeda. Além de ser controlado por banco essa bodega. Resumindo a coisa toda, eu não gosto da Ripple. Pronto, falei. A Nano é uma moeda muito bacana, tem um projeto promissor, tem grandes chances de se recuperar dessa baixa. Mas quem me garante que não vai surgir uma moeda igual ela com as mesmas propriedades? Como por exemplo a Banano. Tô de zoeira gente, Banano é pior que Dogecoin. Mas quem me garante que não virá surgir uma moeda melhor que a Nano? E esse é um dos motivos pelos quais eu não investi na Nano. Esse mercado é irracional e não tá nem aí pra tecnologia. E outra coisa, pare de chamar uma moeda de scan aí só porque ela desvaloriza. Tá parecendo uma criancinha mimada. Então galera, esse foi o projeto piloto do nosso quadro de notícias. Se você gostou mais uma vez, ativa a bodega do sino, dá like, se inscreva, compartilha. Ajuda o crescimento desse velho louco. Muito obrigado pela sua presença. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.